Oi gente, estou de volta com vocês com mais uma receitinha. Aqui nessa vasilha eu peguei 200 ml do meu lauril feito com a saponária. Coloquei aqui no liquidificador, peguei 3 raminhos de limongressa, vou colocar aqui dentro e 3 ramos também de lavanda. Vou colocar tudo aqui dentro e vou bater, vou coar e já volto com vocês. Eu vou estar fazendo um sabonete com limongressa e com a lavanda. Estou de volta com vocês. Já bati a minha lavanda com o meu limongressa, já coei e coloquei também, e peguei 4 colheres bem cheias de sequestrante e coloquei aqui também junto com o meu lauril, com mais cerca 70, 80 ml do meu lauril feito com a saponária. Então, 4 colheres bem cheias de sequestrante. E depois eu vou estar acrescentando aqui. Você pode estar usando o sequestrante para shampoo e sabonete, aquele mesmo sem ser esse feito com a saponária. Aqui eu peguei 3 litros de óleo, 2 litros de óleo de milho e 1 litro de óleo de girassol. Vou acrescentar aqui 300 ml de vinagre de álcool. Gente, não use a água sanitária para você estar fazendo sabonete. É um sabonete barra shampoo, porque tanto você vai poder estar usando para lavar, para tomar banho, ou mesmo para você lavar seu cabelo. Vou dar uma misturada e já volto com vocês. Misturei aqui por uns 2 minutos. Agora, aqui da parte, eu peguei 420 gramas de soda 98, 99% e dissolvi com meio litro de água. Vou acrescentar aqui dentro e vou começar a misturar. O meu sabonete, ele já está fazendo ponto de traço. Agora, eu vou pegar aqui o meu suco de lavanda com lemongress, vou acrescentar aqui. Vou pegar o meu sequestrante também, vou colocar e vou misturar mais um pouco. Deixa eu mostrar para vocês a consistência que está o meu sabonete barra shampoo. Vocês viram que eu não coloquei a solução de ácido cídrico aqui, porque eu vou esperar o tempo de cura do meu sabonete. Se o produto, gente, ele é um produto que você pode estar esperando o tempo de cura, não é necessário que você acrescente a solução de ácido cídrico. Mas se é um produto líquido, você tem sim que estar abaixando o pH do seu produto. Esse aqui eu vou deixar dessa cor, ao invés desse outro aqui, esse restante, eu vou colocar um pouco de corante. Coloquei um pouquinho de corante e vou dar mais uma misturadinha aqui. Já coloquei o meu corante, já misturei bem. Agora vou pegar e vou colocar aqui dentro o meu, terminar, né? De colocar aqui dentro o meu shampoo. Agora eu vou dar uma misturada aqui no meu shampoo. Gente, eu coloquei aqui cerca 20 ml de óleo de lavanda também aqui no meu sabonete. Então, assim que ele endurecer, eu volto mostrando pra vocês a maravilha que ficou esse sabonete aqui lindo e maravilhoso de lavanda. Oi, gente! Estou de volta com vocês com o meu shampoo. Eu vou tirar aqui das forminhas, recordando que eu não usei a solução de ácido cídrico. Eu tenho que esperar o tempo de cura do meu sabonete ou do meu shampoo. Eu esqueci de falar pra vocês, eu usei aqui também 10 gramas de óleo de babosa aqui no meu produto. Gente, olha que coisa mais linda que ficou. Ficou muito lindo mesmo esse sabonete shampoo. Então, agora eu vou cortar aqui o meu sabonete, o meu shampoo e depois eu falo pra vocês o peso, falando exatamente o peso que rendeu. Gente, olha, já cortei aqui o meu sabão em pedaços grandes. Ele rendeu 4 quilos e 100 gramas. Ficou muito lindo mesmo esse sabonete. Ficou uma cor perfeita, muito lindo mesmo. Agora, eu vou cortar aqui e já volto com vocês. Já terminei de cortar o meu sabonete. Como vocês podem ver, olha, rendeu 28 pedaços, mas bem grandes mesmo. Ficou lindo, maravilhoso esse sabonete aqui. Gente, olha, o pH, ele é, ficou muito alto. Então, pra você estar usando o seu sabonete antes, o que que você vai fazer? Você, se você quer usar ele antes, você acrescenta a solução de ácido cítrico. Aí você vai poder estar usando o seu sabonete com um mês. Caso contrário, você precisa esperar mínimo 4 meses pra você estar usando esse sabonete ou esse shampoo aqui. Gente, olha, o poder da espuma. Então, ficou um sabonete perfeito mesmo. Ficou um produto perfeito mesmo. Um produto que você pode estar usando pra tomar banho ou mesmo pra lavar o seu cabelo. Está espumando demais mesmo. Ficou simplesmente maravilhoso. O único problema, repito novamente, é que o pH dele está muito alto. E você precisa realmente esperar 4 meses pra você estar usando esse sabonete aqui. Se vocês gostaram dessa receitinha, façam. E eu quero pedir pra você, se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se, por favor. Comentem, dê o seu joinha, assiste o vídeo até o final. Isso vai ajudar muito no crescimento do canal. No mais, muito obrigado. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Que vocês tenham um excelente dia. E até o próximo vídeo. Deixa eu mostrar pra vocês o quanto que ele está duro. Olha, super, super duro. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.